E aí manos, beleza? Aqui tá falando o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Seed. Eu falei no meu último vídeo de ranqueado que ia ser a última ranqueada, eu não sei se ele saiu como a última ranqueada, mas enfim. São as últimas partidas aqui na viagem, no bootcamp nos Estados Unidos. Estou voltando para o Brasil para jogar com meus amigos em português, o que é um alívio. Quanto mais jogar em inglês esse negócio aqui? Então, sou muito empolgado para que eu volte e para que eu possa jogar com a galera de boaça. O papai não vai fugir não, querido. É o seguinte, aqui é importante que eu faça uma paradinha. Eu preciso quebrar essa janela, certo? Aí eu preciso quebrar essa também. Aí eu preciso meter duas câmeras, uma aqui. Eita porra, bugou. Uma ali, beleza, era isso mesmo. Ok, então vamos lá. A gente tá no subsolo, que é o que tranquiliza um pouco. Essa câmera aqui é que vai me dar visão mesmo da coisa, ó. O Glass subiu, armou, preparou. É isso que eu queria, ó. Esses dois bobão aí. Tem três aqui, ó. É difícil de me pegar eles. Mas dá. Você tem quatro deles, certo? Ele achou a câmera, beleza. Ah, que azar, que azar! Cacete. Eu deixei mais uma câmera lá. Deixa eu ver se consigo voltar nela. Tem um glass, ó. Em frente de... Em frente, ele está aiming na kitchen. E tem uma blackbird que vai para a window. Wait, ous. I'm flopped. Kitchen and Widow. Ele está colocando uma carga na segunda janela. Na Guinness você pode levar ele da janela. Na janela da janela. Ele foi abaixo. Eu ouvi um shield na Kitchen? Ou é isso no site? Eu acho que o Glass entrou na Kitchen. Eu não tenho a visão. Sim, definitivamente. Blackbird está atingindo na janela de novo. Cuidado. Bom dia, Guinness. Você pode pegar ele da janela. Não da janela da janela, da janela da janela. Sim, sim. Eu vou marcar ele. Não, não, não. Ele está atingindo, está atingindo. Olhando para a câmera. O mesmo lugar, o mesmo lugar. É Blackbird, pessoal. Cuidado. Tem uma janela da janela. Tem uma janela da janela. Ele está atingindo. 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 Não se mostre. Então, não dá calma ao cara. Ele está atingindo. Ele está atingindo. Vamos lá para o gym. Vamos lá. Boa! Não sei quem foi que morreu. Não fui o Blackbird, não. Blackbird está lá de novo. Guinness, você pode pegar ele. Ele está na janela atingindo dentro do objetivo. sim sim, ele está lá, no um agente inimigo vivo ele está aqui então eu vou marcar ele de novo olha ele está lá sempre ele está lá, ele está lá Cuidado Caralho que dificil man, da cal em inglês Merda, se é o Driz já te entendi Os calls são muito bons, mas Dê-me uma direção cardinal Ah, desculpa, é porque Eu estava no lado oposto Onde está ele? Isso é ARB Eu não sei Ele está dentro do objetivo Não sei qual Ah, não, está lá Desativador localizado Proteja as bombas e estabiliza o desativador Eu tenho que arriscar Hum, não tinha o que fazer Tudo bom mesmo Eu tentei dar cal pro cara, mas ficou muito difícil Vai dar cal em inglês é difícil demais Eita porra Bom, vamos lá Atacar um pouco mais fácil aqui na casa também A gente mandou bem Ah, podia ter brilhado mais naquela lima Vamos lá, bom Não está com cara de que ninguém vai pegar o Thermite Criou que eles vão colocar na garagem Onde eles colocaram na última? Naquela salinha ali no meio, né? Tipo de Thermite então Tô de ACOG, tô de ACOG E Claymore, ok Bom, eu creio muito que eles vão pela garagem Então eu vou spawnar docas É possível que eles vão colocar em cima, né? Se colocarem em cima eu me fodi Porque eu podia ter ido com classe melhor Mas como eu acho que eles vão colocar na garagem A gente vai tentar explodir aquela parede ali Tem um pouco de vantagem Não tem téticos, não tem? Você precisa utilizar o seu drone para localizar as bombas Você precisa utilizar o seu drone para acabar com as bombas Mas será que a próxima classe vai ter os drones que voam? Esse é muito louco, né? Tomara É embaixo mesmo Pô, garoto Não é não? Ah, não é Ah, eu vi o cara subindo Ah, eu vi o cara subindo Sim, definitivamente Não é o garagem Porra, que merda, hein? Que merda, hein? Que merda, hein? Tio Tá, não deu Tá Pior spot que poderia ter Ok Estão fortificando o banheiro Um desativador Tem uma rotadinha Vamos tomar cuidado aqui Vá até lá e desative-a Não destruí a câmera e ninguém destruiu quando eu ouvi tiro Beleza Então é o seguinte Vamos dar a cara aqui Tentar dar umas balas ali naquela janela da sala de construção Vamos ver o rapel aqui Vamos ver o rapel aqui Vamos ver o rapel aqui Nossa, o cara me salvou muito Porque o rapel eu dei um passinho pra trás Que podia muito ter me matado Ok Bom, a primeira janela está coberta Então a gente vai fazer o seguinte Vamos posicionar bem aqui Mais ou menos na outra das carreiras Ninguém está em B, certo? Alguém no clóset No mestre do banheiro Tem um múltiplo que vai para a sala de construção Tem um múltiplo que vai para a sala de construção A múltiplo que é aquele buraquinho que a gente vai atirar no submarino Carregando munição Sim, nós conseguimos um plano B Preciso apontado Ai f***, cadê essa câmera daqui? Eu não sei onde ficam as câmeras aqui. Beleza. Você quer essa janela? Claro. Acabou. Beleza. 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 Ah, tomei. Nem vi da onde. Ele está fora. Ele está fora. Filho da p***. Todo um time. Beleza. Bom, fizemos a nossa parte ali, matamos o cara que estava lá no fundo. Bonita a partida, bonita a ranked. A ranked conseguindo que está como? Bolada. Todo mundo jogando bem, todo mundo se ajudando. Bastante assiste para mim, bastante kill para outros. Está bonito, está bonito demais. Eu vou de Valkyrie de novo. Só que dessa vez acho que eu vou de... Não, eu vou de metralhadora, vai. E olha galera, eu sei que eu já falei, mas eu não sei se você já falei nesse vídeo, mas eu falei no outro. É o seguinte, estou começando com o meu segundo canal, ele vai voltar. Para a TV Patife, vai ser um conteúdo muito top, de uma qualidade absurda. O link está aí no topo da descrição, completamente diferente de videogames. A minha ideia é fazer uns takes bonitos, mas mais legais, algumas edições. Enfim, umas paradas bem diferentes do que a gente está acostumado aqui. O link está aí no topo da descrição, clica lá, que vocês vão curtir o conteúdo que vai ter. Vai ser menos conteúdo do que aqui, mas vai ter muito conteúdo. Vou tirar uma foto, depois eu posto essa foto que eu tirei aqui no Twitter. Bom, vamos lá. Tem Hulk por aqui. Vou tentar pegar essa bagaça logo. Tá, eu não gosto desses spots. Eu não vi eles botando nessa porra. Tudo bem. Passou por aqui o carrinho, né? Bom, aqui mais que nunca eu consigo repetir aquele spot, né? O spot ali da janela é muito bom. Então foi o seguinte aqui já, ó. Eu removi, bati. Olha a hora, tem que colocar uma ali e uma embaixo. Deixa eu ver. É bom te colocar uma ali e uma embaixo, porque os caras estraem uma e acham que já era, tá ligado? Eu uso essa de cima primeiro, depois eu uso a de baixo. A de baixo está bem protegida aqui. Ok, desculpa se vocês estavam falando comigo. Eu estava no telefone com minha garota, ou minha ex, não minha garota. E eu não consegui ouvir nada, então... Você está bem. Ah, sério? Como esse cara achou as duas câmeras? Filho da puta! Blackbeard, garage. E... Ok, mantenha a distância. Blackbeard, garage. Uh, buck, garage. Ok. I got this, I got this door covered. Also Twitch. They're right on this door. Fuck. Let's go, let's go! Yeah, they're pushing garage head hard. We're moving back. We don't have to open this shit up, do we? We got C4 if you need it. Might need it. Did you get a camera outside? He destroyed all my cameras. Outside this. Ok, what do you need me to open up? There's someone in front of the garage. I can try to pick them. Fuck, this guy in, uh, Blackbeard in garage. Oh, fuck. He's on. Low hell. It was obvious, right? I was trying to kill them. They planted a destroyer door. Oh, my God. Fuck, the guy is aiming at the top. Look at that shit. They placed the downstairs. Yeah, yeah. Check for Blackbeard in the spotty walls before. Ash is behind the police car. Jim, Jim, Jim. North side. If you continue in this area, the enemies will detect you. I have to defuse it. Now or never? Oh, shit. Fuck. Ah, okay. Everyone who is attacking is winning. Everyone who is attacking is winning. We need to win. We need to win. Yeah. We can do that. But we can do that one. That one this point is, right? We can damage it. If we can do it. We can damage it. We're taking it. I can do it. You can do it. I'm going to get to this. The guy is going to take it. If you want to kill them. I'm going to do it. I'm going to find it. I'm going to fear them. I'm going to throw them down. I'll get it. Eu acho que eu vou subir canteiro de obras, não. Vou subir aqui mesmo. Se por acaso for garagem, eu preciso estar próximo para colocar o termite. Se por acaso for outro lado, eu viro e vou na janelinha lá. Partida muito equilibrada. Tem dois caras ali de algum clã que jogam demais. Ranqueado é assim. Ranqueado é alto nível. Ranqueado é difícil. O drone localizou uma bomba. Ok, garagem. Então acertamos na calma. O seu drone achou uma bomba. O seu drone achou uma bomba. O seu drone achou uma bomba. Não é saco que ele me viu. Precisava arriscar, né? Deixar um drone ali ajudar pra caramba. Não deixar também é meio foda-se. Tá. Tem um casta, tem um hook. Não tem choque. Tem mute. A gente tem thatcher. Beleza. Se a gente tem thatcher, tá tranquilo. A gente tem que preparar aquele ambiente. Explodir as cargas. Ficar um de olho em cima. Fazer que o banheiro ali é foda. Até lá, Zatívia. Ok, precisamos olhar para o banheiro. Um para olhar para o banheiro. E eu posso, com a stature, botar essa bomba. Tem dois jammers. Great. Esse é um upstairs. Blowing. Esses são todos os 4 jammers. Tem um holto, Jim. Bom dia. Eu vou explodir lá. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Cuidado por mim. Obrigado. 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 Desculpa. 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 Eu vou plantar em B. Eu vou plantar em B. Eu tenho ideia de a smoke? Eu vou plantar em B. Desativador pronto e ativado Ai caralho, muito rápido Eu tenho essa porta Boa garoto Todo mundo que atacou, ganhou Essa é a hora que alguém precisa brilhar muito na defesa É a hora que um cara faz a diferença Mano, aqui a gente precisa rezar pra um desses caras aí Desceu o santo Para a gente acertar uma cálcula certa, uma marotada Vai ser difícil Tá, eles anularam a Valkyrie na última Mas eles não estão esperando um pulse dessa vez Então É um negócio Tá A garagem Garagem, beleza Os caras ganham pegar a garagem A gente tem Ager, tem Smoke, tem Hulk Hum, tem pulse Eu de pulse, ok Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Eu acho que vai ser trocação ali em cima mesmo O que a gente vai fazer logo de cara É subir aqui Eu vou deixar o quebrado Foda-se Eu vou deixar as windows abrirem, para que possamos mudar entre eles sem fazer ruas. Eu não peguei o hook. Tentei. Eu estou preparando o seu cardíaco. Eu não posso ver o que está acontecendo. Eu vou pegar os inimigos. 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 Tem a sensação. Se torna o chão. Sempre, o outro lado, a blanca. Valeu meu. Isso foi um A Você quase perdeu aquele Ah, eu não sei de onde Eu tenho sido tirado, eu não sei onde Sérgio, eu acho que é tipo de capa Tem para nós, né Chris? Vamos esperar que tem para nós Boa Um mais, um mais Reloadando Ai... Fuck Academy, gym, gym Filha da puta, mano, se naquela marotada Eu tivesse mandado um bocão no Thermite Planting, planting Os inimigos plantaram desativador Boa Nice Onde foi a Ashe? Ah, na última vez eu achei que ela estava em A Estamos lá Oh 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 Isso foi legal Ai, não creio Nossa, a gente precisava ganhar muito uma defesa, mano A gente precisava ganhar muito uma defesa Oh, sim Nossa, a gente precisava muito ganhar essa Caralho, o maluco brilhou muito Eu falei pra vocês, eu preciso de alguém pra brilhar nessa hora, queridos Esse cara aí brilhou, puta que pariu É Hora da gente caprichar no ataque e botar uma pedra nessa vitória aqui, rapaz Nossa, que partidão da porra Tá, a gente ganhou, eles podem escolher qualquer lugar, qualquer lugar A garagem é um pico difícil de defender, é por isso que eu vou manter o Thermite nessa Não queria, mas se por acaso eles colocarem o garagem, a gente precisa estar protegido Porque garagem sem Thermite é impossível, as outras, o Thermite ajuda de qualquer maneira Mas garagem sem Thermite, GG, né, queridos? Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Caralho, que linda que foi essa O motor jogou demais, é O que é essa, tô aqui? Beleza Se não que é show, hein Tá Tem Frost Beleza Tem que ganhar isso, galera Follow in garage No, no, no no garage, wall to laundry room, se barricade Cloud ele chegou no time Vamos lá, vamos lá, estamos prontos para o Jason Wall. Vocês acharam a bomba. Não tem ninguém na sala de lavagem, por agora. Você derrubou o desativador. F***. Ah, mano, de onde eu tomei esse tiro, velho? É sério que ele tinha visão de mim e eu não tinha a dele? Ah, eu não tinha a visão desse cara, mano. Sério, sério. Sério, vocês estão dentro do objetivo. Desculpa, pessoal. Está o desativador dentro ou fora? Está exatamente lá, atrás do coach. Eu acho que você pode matar ambos. Eu acho que você pode matar todos eles. Tá, ele podia ter matado, mas eu nunca despedeço. Bollies, eles estão na esquerda. Passa para a direita, para a direita. Ele preferiu ter certeza que ele ia matar aquele ali. Um mais no A. É uma vez que eu estou pegando um ataque do meu. Um. Um, um. Um. Um está no fundo. Um está no fundo. Um está no fundo. Ok, não. Isso foi doque, sim. Isso foi doque. Crap. Muito azar, né, mano? Você precisava muito ganhar dessa tacana. Ah, caralho! I feel like the SR-25 doesn't do enough damage. Especially when you compare it to his other guns. They do nearly the same damage. I know, yeah. Yeah, the DMRs are, in real life, they are a lot better in every way than assault rifles. So, I think it's, yeah, they need a buff. So, an SR-25 and a... He's on the left, in the same room. Really? Left corner? SR-25 is a higher velocity now. Yeah, yeah, it's all barrels. By a lot, yeah. The door, watch the door on your right. I don't understand why he stopped at the original in the first place. I had to insist. Puta, que pariu. 3x3, agora vai longe essa partida aqui, hein? Ai, que partidão, amigos. Que partidão. 30 minutos já de partida. 3x3. Caraca, que fita, mano. Toma aí. Se eles colocarem lá embaixo, já sabem, né? É a regra. Preciso ir de Thermite. Queria jogar de Blackbeard pelo menos uma. Mas, então de novo, ele pode pegar um Scar-H com um 20-inch barrel. E praticamente pegou um SR-25. Eu vou me meter na Docas. Com um pouquinho de medo. Porque tem aquelas duas janelas que pode dar uma merda. Mas a gente vai tentar dar o cover ali, né? Até é um bom kill, pelo menos. Um 17 Sniper que vem. Você precisa usar o Drone para localizar as bombas. Oh, meu Deus. Então, isso dá mais poder que o SR-25. Ou, apenas, eu não me lembro. Same location. Enfim de ar. Com um ar. Um 18 Sniper. Um 18 Sniper. Bem, um 20 Sniper. Um 20 Sniper. Um 20 Sniper. Então, como eu empatou, eu poderia repetir os spots, né? Eles ganharam esse. E, obviamente, ele vai insistir. Um 20 Sniper. 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 Os caras querendo ir na área essa vez. O desativador foi protegido novamente. Vá até a localização da bomba e desative-a. Drona na garagem. Cuidado, eles têm um pulso. Cameras. Garage, clear. Doors para a loja. Clique. Certo. 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 Trap. Trap on the ground. And trapping the... Right there. This side there. Certo. F***. 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 We got a drone, you got to take it slow. Take it slow. O desativador não está mais sob sua guarda. I'm watching the hole from upstairs. Keeping on my drone for me. Where did you get killed from? It's in the left side of the room. Left corner. You should imagine my indignation in this moment. Oh, my God. Is it possible? Is it possible? É- Tope deelia. F***. He jumped up behind me. F*****. Mocada. F***. Que filho da puta! Alguém come esse carro pelo amor de Deus! Ah, um agente das forças aliadas. Que azar, mano! Que azar, mano! Que isso, o cara já deu um mirado já aqui. Ah, mano! Nossa, que raiva! Meu Deus do céu! Não, não é Jäger, não! Ah, Jäger... Puta, não é Jäger, não! De balde! Quarto infantil e oficina os caras querem colocar, beleza! Beleza! Uma possibilidade bacana! Ai meu Deus do céu, vamo lá, time! Os caras lá de repente decidiram brilhar de tal maneira na defesa, velho! Ninguém tá ganhando a defesa, de repente os caras começaram a virar o deus na defesa! Urrrr, jogo de viradas do cacete! Puta, ninguém foi de rua, ninguém foi de rua! Você quer que eu deixe isso aberto? Ah, sim, se o Tchanko fosse sentado lá, então, totalmente! Porque, tipo, abriu um pouco de... Um buraquinho ali... Bom, a gente já sabe, né? A gente vai meter uma câmera aqui... Uma câmera aqui... Uma câmera aqui... Uma fora do banheiro... Pintar... career IP... Ahh, noo... Pintar no biando... Ah, não estão tirando os hypncai... Pintar no biandois... Veja isso, você pode morrer lá do vento Tá, uma câmera já foi pro brejo O que foi que foi? O que foi? Os inimigos localizaram uma bomba Eles acharam uma bomba, você sabe o que fazer Não pegue, eu vou esperar para ele entrar Eu vou levar os impostos Pronto para detonar Vamos sair de aqui Não sei nem para onde começar Se continuar nessa área Os inimigos te detectarão O que é o que é? Fiori Ah, não é bom Onde? 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 Onde?' Onde? Onde? I'm on the main camera Onde? 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 Onde está o que? Onde está o que? Onde está? Onde está o que está no caminho de este lado? Onde está o meio de minha camara Onde está o que está? Eles têm 40 segundos. Tem alguém lá fora de aqui. Você também tem um lá embaixo de Sachanka. 2 em frente, 2 em frente 30 segundos F*** F*** So strong, coming up to B F***s in window Or no, he's on stage 15 segundos A, that's A Lola Não deu Eu to muito chateado Jukes Começou a uma partidão Foi daquelas partidão que a gente sente orgulho demais Ó, se você gostou, se quer mais rankings nesse nível, deixa o seu joinha no seu favorito As vezes a gente perde, mas foi uma linda da uma partida Espero que tenham gostado, muito obrigado Beijinho pra você, até a próxima E valeu